Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Capítulo 1 Vida após a morte A vida não se limita a este mundo. 1. O conhecimento sobre a vida após a morte irá mudar sua maneira de viver. Darei início a este livro abordando o tema da vida após a morte. Ao ouvir essa expressão, talvez você pense em alma ou espírito, mas estou me referindo à vida após a morte de maneira geral. Nas minhas palestras, costumo ensinar sobre o mundo das dimensões mais elevadas de forma lógica como se fosse um fato amplamente conhecido. Isso, às vezes, causa impacto nas pessoas que não acreditam no outro mundo e naquelas que tendem a manter distância de religião. Portanto, quero tratar desse assunto de um modo que seja fácil de compreender até mesmo para iniciantes. Como as pessoas costumam pensar na vida após a morte? Muitas delas gostariam que isso fosse verdade, mas, ao mesmo tempo, há aquelas que não acreditam, porque ainda não viram provas concretas de que ela exista mesmo. Os livros escolares não tratam desse tema e as escolas ensinam apenas que a vida se formou a partir da evolução de pequenos aglomerados de proteínas. Embora a ciência médica estude sob vários ângulos o período que antecede a morte, quando se trata do mundo após a morte, a maioria das pessoas evita pensar nisso e, em geral, nem quer saber nada a respeito. Assim, os conceitos sobre o mundo após a morte acabam excluídos dos conteúdos da educação formal. Saber que existe vida após a morte é de fundamental importância para a nossa existência. Mesmo que você não tenha aprendido muito a respeito deste mundo, precisa, pelo menos, saber a verdade sobre a existência ou não de vida depois da morte. Não conhecer nada sobre essa verdade faz com que você tenha uma compreensão totalmente equivocada da vida. Algumas pessoas levam a vida como se a existência se limitasse apenas a este mundo e tudo terminasse com a morte. Mas, se for como dizem nas histórias antigas, de que mesmo que se morra, existe um outro mundo, então é preciso levar um modo de vida coerente com isso. Portanto, o fato de você acreditar ou não na existência de vida após a morte pode modificar profundamente sua maneira de viver. Trata-se de uma questão de extrema importância com um valor muito superior ao de qualquer outro conhecimento. Nos tempos antigos, o principal assunto da filosofia era a vida após a morte, mas muitos filósofos não suportavam a dúvida de sua existência porque eram incapazes de prová-la e, aos poucos, passaram a discutir ideologias mais abstratas. Hoje, a filosofia mudou. Aproximou-se mais da teoria científica e, com isso, afastou-se completamente dos assuntos relacionados ao mundo após a morte. Uma religião não é verdadeira se não ensinar sobre o mundo após a morte. Mas, ao longo do tempo, até mesmo o budismo passou a ser visto como materialista. A filosofia também se afastou dessa discussão sobre este e o outro mundo e voltou-se mais para questões conceituais. Mesmo que haja pessoas com conhecimento sobre o outro mundo, quando aquelas que não têm experiência espiritual ou que não acreditam no outro mundo começam a falar nesse assunto, o sentido começa a ser distorcido e interpretado de forma incorreta. Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você e tenha uma boa história! Livro Falante e IRH Press do Brasil apresentam As Leis Místicas, Transcendendo as Dimensões Espirituais de Ryuho Okawa na voz de Isabel Kossalter Prefácio Depois de ler este livro por algumas horas, tudo o que você aceitava como senso comum irá cair por terra. Certamente, nenhuma escola ou meio de comunicação nunca lhe revelou a verdade. Sejam quais forem suas dúvidas, este livro irá desvendar as verdades do grande universo. Como autor, não pretendo dizer muita coisa neste prefácio. Simplesmente apresento-lhe este livro, o décimo da série de leis. Ryuho Okawa, 2004 Capítulo 1 Vida após a morte A vida não se limita a este mundo. 1 O conhecimento sobre a vida após a morte irá mudar sua maneira de viver. Darei início a este livro abordando o tema da vida após a morte. Ao ouvir essa expressão, talvez você pense em alma ou espírito, mas estou me referindo à vida após a morte de maneira geral. Nas minhas palestras, costumo ensinar sobre o mundo das dimensões mais elevadas de forma lógica, como se fosse um fato amplamente conhecido. Isso às vezes causa impacto nas pessoas que não acreditam no outro mundo e naquelas que tendem a manter distância de religião. Portanto, quero tratar desse assunto de um modo que seja fácil de compreender até mesmo para iniciantes. Como as pessoas costumam pensar na vida após a morte? Muitas delas gostariam que isso fosse verdade, mas, ao mesmo tempo, há aquelas que não acreditam, porque ainda não viram provas concretas de que ela exista mesmo. Os livros escolares não tratam desse tema e as escolas ensinam apenas que a vida se formou a partir da evolução de pequenos aglomerados de proteínas. Embora a ciência médica estude sob vários ângulos o período que antecede a morte, quando se trata do mundo após a morte, a maioria das pessoas evita pensar nisso e, em geral, nem quer saber nada a respeito. Assim, os conceitos sobre o mundo após a morte acabam excluídos dos conteúdos da educação formal. Saber que existe vida após a morte é de fundamental importância para a nossa existência. Mesmo que você não tenha aprendido muito a respeito deste mundo, precisa, pelo menos, saber a verdade sobre a existência ou não de vida depois da morte. Não conhecer nada sobre essa verdade faz com que você tenha uma compreensão totalmente equivocada da vida. Algumas pessoas levam a vida como se a existência se limitasse apenas a este mundo e tudo terminasse com a morte. Mas, se for como dizem nas histórias antigas, de que mesmo que se morra, existe um outro mundo, então é preciso levar um modo de vida coerente com isso. Portanto, o fato de você acreditar ou não na existência de vida após a morte pode modificar profundamente sua maneira de viver. Trata-se de uma questão de extrema importância com um valor muito superior ao de qualquer outro conhecimento. Nos tempos antigos, o principal assunto da filosofia era a vida após a morte, mas muitos filósofos não suportavam a dúvida de sua existência porque eram incapazes de prová-la e, aos poucos, passaram a discutir ideologias mais abstratas. Hoje, a filosofia mudou. Aproximou-se mais da teoria científica e, com isso, afastou-se completamente dos assuntos relacionados ao mundo após a morte. Uma religião não é verdadeira se não ensinar sobre o mundo após a morte. Mas, ao longo do tempo, até mesmo o budismo passou a ser visto como materialista. A filosofia também se afastou dessa discussão sobre este e o outro mundo e voltou-se mais para questões conceituais. Mesmo que haja pessoas com conhecimento sobre o outro mundo, quando aquelas que não têm experiência espiritual ou que não acreditam no outro mundo começam a falar nesse assunto, o sentido começa a ser distorcido e interpretado de forma incorreta. 2. Minhas experiências espirituais Muitas pessoas têm experiências espirituais. As pessoas que creem na existência do outro mundo imaginam que, dentro do corpo humano, existe um corpo espiritual com a mesma forma do ser humano e que, depois que um corpo físico morre e é enterrado ou cremado, o espírito permanece na Terra por algum tempo e, então, é guiado para o outro mundo onde começa uma nova vida. Em geral, a ideia vaga que possuem não vai além disso e pensam que somente vão descobrir como será depois que morrerem. Todo mundo já ouviu histórias sobre fantasmas e espíritos. Mas, como nos estudos da sociedade moderna há uma tendência de se negar à existência do outro mundo e como também existe uma predominância da ciência, as pessoas que tiveram experiências espirituais evitam falar sobre isso. Em geral, por pensarem que são delírios, fantasias ou alucinações, muitas preferem ficar caladas. Mas, se elas perguntarem não só aos familiares mais próximos, como também aos parentes mais distantes, descobrirão que muita gente já passou por experiências espirituais. Até a Segunda Guerra Mundial, as pessoas eram mais religiosas e era mais fácil conversar sobre fenômenos espirituais. Porém, hoje em dia, esse tipo de assunto fica restrito a programas de televisão que gostam de fazer sensacionalismo. Isso pode nos fazer acreditar que está diminuindo o número de pessoas que passam por experiências espirituais. No entanto, ainda há muita gente que tem esse tipo de experiência. Espíritos de um escritor e de um ator vieram me visitar após a morte. Gostaria agora de dar alguns exemplos concretos de experiências espirituais pelas quais passei. Há alguns anos, o espírito de um famoso romancista japonês, T.K., que era membro da Rap Science e também dava palestras na sede central, veio me visitar algumas vezes após sua morte. Ele havia morrido de forma muito repentina, não conseguia aceitar isso em seu coração devidamente e ficou indo e voltando da minha casa por uns dois ou três meses, até que se foi definitivamente para o outro mundo. Houve um ator japonês, K.N., que também veio me visitar um dia após a sua morte. Eu geralmente evito encontrar os espíritos de pessoas comuns, mas quando se trata de alguém como ele, que era um ativo palestrante da nossa sede central e como já havia conversado comigo pessoalmente quando vivo, não foi possível evitar. Por isso, conversei com ele como se cumprisse uma obrigação, como se fosse um tributo a pagar, até que ele se sentisse atendido. Pessoas como ele têm uma boa compreensão dos ensinamentos espirituais sobre a verdade búdica. Por isso, não há o que temer, mas se ficam próximos de mim por muito tempo, começam a causar interferência na minha vida diária. Por isso, quando o espírito de K.N. apareceu em casa, desejei que não ficasse muito tempo por lá. Por isso, disse a ele que ficaria muito grato se não ficasse tanto tempo quanto o TK e limitasse sua visita a apenas uns, dois ou três dias. Ele acabou não permanecendo muito, pois voltou ao outro mundo após conversarmos por algum tempo. Em volta do lugar onde moro, há uma barreira de proteção espiritual que impede a entrada de espíritos malignos e dos espíritos dos mortos. Neste mundo, muitas pessoas morrem todos os dias de acidente de trânsito ou por doença, e se eu permitir que todas essas almas me visitem, não vou ter tempo para mais nada. Por isso, criei essa proteção em volta de casa, impedindo que os espíritos possam me ver. Apesar de não ser uma barreira tão grande quanto o estádio de beisebol do Tokyo Dome, possui o mesmo formato, como se fosse uma abóbada ou tenda. No caso da morte de parentes meus, se a pessoa tem uma ligação profunda com os ensinamentos espirituais búdicos, as leis búdicas, ela consegue me visitar depois que morre, mas outras pessoas não são capazes sequer de ver onde estou. Os espíritos não conseguem me ver, por isso, não obtêm acesso à minha casa. Os espíritos podem nos visitar quando nossa mente se sintoniza com eles, seja pela música ou por meio de livros. Como expliquei, estou protegido por uma barreira espiritual que normalmente impede que os espíritos venham visitar-me, mas há exceções, e às vezes, acabo sintonizando minha mente com a de um espírito. Quando nossos pensamentos se conectam, é possível fazer contato. Por exemplo, se eu ler a coluna de falecimentos no jornal e nela houver a foto de uma pessoa que morreu, e se for alguém que eu conheço, naturalmente lembro-me daquela pessoa. Então, minha mente se sintoniza com a dela e, em geral, em dois ou três segundos, o espírito dela aparece do meu lado. Isso ocorre da mesma forma que no mundo espiritual, onde os espíritos podem se deslocar com muita rapidez. Às vezes, isso pode acontecer ao assistir às notícias na televisão. Por isso, preciso ter muito cuidado para evitar que o mesmo se repita. Procuro não me concentrar muito em notícias relacionadas à morte de pessoas na TV ou até nos jornais. Preciso tomar esse cuidado com relação aos livros, muitos autores de livros que atualmente estão à venda nas livrarias já são falecidos e, se eu suspeito que o autor foi para o inferno, acho melhor evitar ler seu livro, pois o simples fato de lê-lo pode fazer com que o espírito seja atraído para perto da gente. É bastante difícil lidar com isso. Enquanto se lê um livro de alguém que já faleceu, a mente começa a sintonizar com as vibrações que o autor emitiu quando estava vivo e isso abre caminho para o seu espírito se aproximar. Portanto, depois que atingir meu despertar espiritual, não importa o quanto o livro seja conhecido e seu autor famoso, primeiro preciso examinar qual era a visão de vida dele e de que maneira morreu. Se eu sentir que essa pessoa é perigosa, evito ler sua obra. Às vezes, o espírito pode retornar logo para seu lugar de origem e aí não há muito problema, mas se ele decide ficar mais tempo, acaba atrapalhando minha vida. Por exemplo, se o espírito vier todas as noites durante um mês e não for embora, ficando até tarde, vai criar problemas. Talvez, devido a alguma circunstância, ele esteja com dificuldade em se elevar para o céu. E se decidir ficar morando em casa por não ter outro lugar para ir, então, acabará prejudicando a realização do meu trabalho. Isso é um problema sério porque o espírito pode não ter nada melhor para fazer, mas eu tenho muitas tarefas importantes a cumprir. Como esse tipo de coisa pode ocorrer, se eu avaliar que um livro vem de uma fonte que oferece algum risco, eu simplesmente evito ler. Um membro próximo de minha família já teve uma experiência de influência espiritual semelhante quando estava na universidade. Certa vez, ao escrever uma dissertação em inglês com base na literatura inglesa, ele pressentiu que o autor estava no mundo infernal, pois começou a sentir o corpo muito pesado. Assim, foi necessário terminar a dissertação o mais rápido possível para evitar o risco de ficar sob essa influência espiritual. Existem numerosas obras literárias cujo conteúdo é diabólico. As pessoas às vezes acham interessante lê-las, pois algumas histórias e as descrições visuais nessa literatura infernal são muito similares à vida na Terra e mostram cenas familiares às pessoas que vivem neste mundo. Mas do ponto de vista espiritual, isso é extremamente assustador. Assim, embora eu geralmente permaneça invisível aos espíritos graças à minha barreira de proteção espiritual, se a minha mente se sintoniza com a de um espírito, ele se torna capaz de me localizar. É como se ele passasse a ter meu telefone ou número de fax. Do mesmo modo como acontece ao ler um livro, os espíritos podem vir até mim pela música. Um dia, enquanto eu ouvia uma peça de Richard Strauss, 1864-1949, chamada Auso Sprach Zaratustra, assim falou Zaratustra, o espírito de Nietzsche, o filósofo alemão, 1844-1900, que escreveu um livro com o mesmo título, apareceu vindo do inferno. Parece-me que quando Strauss escreveu essa peça, se inspirou no livro de Nietzsche. Por esse motivo, ao ouvir essa música, o espírito de Nietzsche veio até mim. Pude sentir a vibração maligna emanada e então decidi nunca mais ouvir a peça. Quando contei este episódio a algumas pessoas, elas ficaram muito surpresas com esse poder. Não imaginavam que esses fenômenos pudessem acontecer, mas de fato, os espíritos dos compositores podem vir até mim ao ouvir música deles. Ou seja, o simples fato de ouvir uma peça de música abre caminho para o que o espírito venha, porque quando se fica dez ou vinte minutos ouvindo uma música, sua consciência cria sintonia com aquela frequência. No mundo espiritual, não é possível ver espíritos pelos quais não se tenha interesse. Quando se estabelece uma conexão, é possível ter contato instantâneo com diversos tipos de espíritos. É exatamente dessa forma que ocorre no outro mundo. Ou, em outras palavras, no outro mundo, é impossível você encontrar alguém com quem não possua uma ligação. No outro mundo, quando um espírito não tem interesse por outro, ele não consegue vê-lo, mesmo que os dois estejam no mesmo espaço. Cada um deles tem seu próprio corpo espiritual e ambos são habitantes do outro mundo, mas eles não notam a presença um do outro. Às vezes, pode parecer que vão se chocar, mas na realidade, eles atravessam o corpo um do outro sem mesmo se dar conta disso. Por outro lado, se um espírito tem interesse em alguém e quer falar ou fazer algo junto, ambos os espíritos têm condições de se ver. Se não houver interesse, irão passar um pelo outro sem perceber, como se fossem dois fantasmas se cruzando. Na realidade, nosso mundo terreno coexiste no mesmo lugar com essas dimensões do mundo espiritual. Dentro do mundo espiritual, os espíritos vão e vêm sem se enxergar mutuamente. Já se passaram mais de 20 anos desde que iniciei o movimento da Rep Science e os nossos seguidores mais antigos logo alcançarão a idade em que se costuma voltar para o outro mundo. Assim, é necessário que haja espíritos preparados para recebê-los quando chegarem. De certa forma, se as pessoas que estudaram a verdade búdica não quisessem voltar para o outro mundo, não haveria como fazer orientação no mundo espiritual. No entanto, vários dos meus discípulos já fizeram a jornada de volta para o outro mundo preparados para isso. Na verdade, voltar para o outro mundo não é algo nem um pouco triste. Desde que você tenha cumprido boa parte do seu trabalho neste mundo, não há por que temer essa jornada para o outro mundo. Espíritos que vêm avisar da própria morte. Gostaria de falar agora sobre experiências espirituais envolvendo parentes. Vou começar pela história da minha avó paterna quando ela faleceu. Ela era filha de um monge e foi criada num templo da região de Shikoku, no Japão. Quando morreu, fazia dois anos que morava com o filho mais velho em Tóquio. Mas antes disso, passara a vida inteira em Shikoku. Por isso, quando faleceu, seu espírito voltou para sua cidade natal. Meus pais e minha tia viviam em Shikoku e exatamente na hora em que minha avó morreu em Tóquio, a porta da cozinha deles abriu uns 20 centímetros. Era uma porta de madeira corrediça e todo mundo ficou surpreso ao ver a porta abrir devagar, sozinha. Só mais tarde descobriram que isso havia acontecido na mesma hora em que minha avó morreu. Essa foi a primeira experiência espiritual desse tipo da qual ouvi falar. Mas, estudando esta questão mais tarde, descobri que havia muitos relatos semelhantes em que as pessoas informavam a seus parentes de sua própria morte desse modo. São inúmeros os relatos desse tipo. Muitas dessas histórias envolvem pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Em vários casos, seus espíritos voltavam à sua cidade natal vindo da frente de batalha a fim de visitar seus parentes. Na realidade, muitas pessoas viveram esse tipo de fenômeno espiritual. A ocorrência mais comum era a porta da cozinha abrir de repente. Há algumas décadas, a segurança das casas não era tão rigorosa. Por isso, era bem mais fácil essas portas serem abertas. Outra experiência comum é ouvir a voz da pessoa morta ou seus passos ou o som de um espírito entrando na sala. Há muitos registros de outros fenômenos físicos. Por exemplo, em famílias que possuíam um altar budista, a cineta do altar soava de repente no meio da noite, sem motivo aparente. Os espíritos podem comunicar sua presença usando esses recursos para que as pessoas saibam que alguém morreu. Esse tipo de relato é muito comum. Também é comum os espíritos aparecerem em sonhos. Os espíritos de pessoas que morreram na guerra às vezes visitam os parentes para comunicar sua morte. Houve diversos relatos desse tipo e em muitos deles as pessoas apareciam vestidas do jeito que estavam na hora da morte. Os monges que moram em templos também costumam passar por tais experiências espirituais. Conta-se que os monges muitas vezes são capazes de saber com antecedência se haverá algum funeral num futuro próximo. Às vezes eles acordam no meio da noite e ouvem o som de passos na sala principal do templo e então pouco depois alguém chega com a notícia de uma morte ocorrida na vizinhança. Esse tipo de experiência também é bastante comum. Quando os espíritos não conseguem como fantasmas informar diretamente as pessoas sobre a sua morte eles às vezes fazem isso por intermédio de animais ou insetos. Esse tipo de ocorrência é relatado desde tempos antigos. Por exemplo as gralhas reagem imediatamente à morte e é por isso que as pessoas às vezes adivinham que alguém morreu ao perceber esses pássaros inquietos. Como a alma de uma pessoa morta é incapaz de se comunicar diretamente com os vivos ela às vezes toma posse do corpo de animais e faz com que causem alguma alteração para informar os outros da sua morte. Também há casos de animais domésticos ou de estimação que provocam pequenas perturbações depois da morte de seu dono. Isso acontece porque o espírito da pessoa morta está tentando se comunicar por meio desses animais. Outro exemplo menos comum é quando uma borboleta preta e amarela entra e sai voando de uma casa. Nesse caso o espírito da pessoa morta tomou posse temporariamente da borboleta a fim de poder voltar e informar os outros da sua morte. Pode parecer incrível mas às vezes os espíritos usam animais ou insetos para avisar de seu falecimento. Essas coisas realmente são passíveis de acontecer. Em termos gerais quando um espírito faz uma visita é comum alguma porta se abrir e os parentes ouvirem o som de passos. Em outros casos o sino do altar da família toca. Às vezes os parentes conseguem se comunicar com o espírito. No caso da minha avó muitos dos meus parentes disseram ter visto uma das portas de sua casa se abrir de repente e acredito que isso se trate de uma história verdadeira. Depois da morte a alma fica transparente por várias horas. Vou relatar aqui o caso de um parente meu que chamarei de fulano. Ele morreu há uns dez anos. Na época eu já sabia que ele estava com uma doença terminal e que não viveria muito mais tempo neste mundo. Naquele período houve uma noite em que não consegui dormir e de madrugada quase ao amanhecer me levantei para ir ao banheiro. Quando acendi a luz uma das duas lâmpadas piscou e se queimou. Nossa isso é muito estranho alguma coisa está aqui senti. Olhei o relógio digital do banheiro e vi que marcava quatro horas e quarenta e quatro minutos. O número quatro no Japão pronuncia-se chi e existe uma superstição de que esse som pode significar a morte. Depois eu soube que essa pessoa faleceu justamente naquela noite às quatro horas e quarenta e quatro minutos da manhã no mesmo momento em que a lâmpada se queimou. De alguma forma existe uma relação entre os espíritos e a energia elétrica e parece que eles podem se influenciar mutuamente. Embora fulano tivesse falecido em Shikoku e eu morasse em Tóquio por volta das onze horas e trinta minutos daquela manhã seu espírito apareceu em Tóquio o que significa que viajou várias centenas de quilômetros em questão de horas. Quando ele apareceu para mim poucas horas após a sua morte seu corpo estava transparente. Eu podia ver claramente os objetos e os armários da minha cozinha através do corpo dele. A forma vaga de seu corpo dava a impressão de ser feito de gelatina ou outro material transparente. Seus traços faciais e sua silhueta eram bem nítidos, mas suas pernas pareciam oscilar como se fossem algas marinhas no leito do oceano com contornos difusos. Elas oscilavam como se fossem vistas através de uma onda de calor. O resto do seu corpo era visível, mas transparente. Eu sabia que ele havia morrido, mas como o fato ocorreu justamente pouco antes de uma palestra que eu estava para realizar no estádio Tóquio Dome, eu não pude ir ao funeral. Então, lhe dediquei a leitura do Sutra Fundamental da Rep Science, Ensinamento Búdico, Dharma do Correto Coração, e em seguida conversei um pouco com ele. Em geral, as cerimônias fúnebres que eu realizo são bem simples. Uma vez que o espírito da pessoa falecida vem até mim, basta recitar o nosso Sutra Fundamental e conversar um pouco com ele, que já é o suficiente. Como detenho o poder espiritual do Dharma, isto é, a força da lei divina, consigo guiar os espíritos de volta ao outro mundo. Portanto, não preciso realizar cerimônias formais e complicadas. Esta foi uma das minhas muitas experiências. Ela me ensinou que os espíritos são capazes de percorrer centenas de quilômetros em poucas horas depois que morrem, que eles têm um aspecto transparente e que suas pernas não são claramente definidas. O caso da energia espiritual de um empresário ainda vivo que veio me pedir ajuda. Não são apenas os espíritos dos mortos que vêm me visitar. Às vezes, espíritos de pessoas vivas também aparecem na minha frente. Uma alma é uma entidade complexa, então é possível que uma parte dela se desprenda do corpo a fim de visitar outra pessoa. Eu já encontrei muitas vezes o espírito de pessoas vivas. Quando a sede da RepScience ficava ainda na vila de Kyoicho, no distrito de Chiodaku, em Tóquio, havia um empresário que às vezes vinha nos visitar no escritório. Eu soube que, quando ele ficou muito doente e precisou se submeter a uma operação, passou a ouvir ávidamente as gravações das minhas palestras. Depois, ele mesmo me contou que as palestras o ajudaram a superar sua aprovação, por isso acho que ele acreditava nos ensinamentos espirituais da verdade búdica. Ele era muito interessado no mundo espiritual e um dia precisou se aposentar de sua empresa devido a alguns problemas que ocorreram. Um verão, quando estava na região das montanhas da cidade de Karuizawa, onde alugaram uma pequena cabana de madeira, na mesma época ele envolveu-se num escândalo. Certo dia, percebi uma figura sombria agachada num canto do meu quarto, como se fosse um ninja. Ao olhar mais de perto, vi que era a energia espiritual desse empresário. Apesar de o homem ainda estar vivo, sua alma apareceu para mim, encolhido como uma sombra escura. Na época, eu ainda não sabia porque ele queria me ver, porém, mais tarde, soube pelos jornais do escândalo em que ele se envolvera, e então, compreendi que ele estava rezando, pedindo a minha ajuda espiritual. No entanto, sua alma não era transparente, e sim escura, parecendo-se mais com a sombra de alguém. Esse fato nos revela que uma parte do corpo espiritual de uma pessoa ainda viva pode se deslocar e aparecer diante de outras pessoas. Quando uma pessoa viva está passando por um grande perigo, em vez de pedir ajuda aos espíritos elevados, uma parte de sua alma pode se mover a grandes distâncias e aparecer diante de outra pessoa em que ela confie. Trata-se de uma forma de viagem astral ou projeção astral, também chamada de experiência extracorpórea. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! história!